Os Federais O telefone tá fora de área Outra vez liguei e nada Já são onze e quinze Meia noite eu não desisto De dois em dois minutos eu te ligo E tô cansado de ouvir essa moça dizer Que o telefone tá fora de área Outra vez liguei e nada Por isso eu tô mandando uma mensagem, um tchau Aí gravada na sua caixa postal E a noite quando perceber Vai ouvir a minha voz dizer Tentei ligar na noite inteira Você não atendeu Então tô indo pra balada Com uns amigos meus E se quiser me procurar Já sabe onde me encontrar Sou bebendo na mesa de um bar Os Federais A explosão do Brasil Já são onze e quinze Meia noite eu não desisto De dois em dois minutos eu te ligo E tô cansado de ouvir essa moça dizer Que o telefone tá fora de área Outra vez liguei e nada Por isso eu tô mandando uma mensagem, um tchau Aí gravada na sua caixa postal E a noite quando perceber Vai ouvir a minha voz dizer Tentei ligar a noite inteira Você não atendeu Então tô indo pra balada Com uns amigos meus E se quiser me procurar E se quiser me procurar Já sabe onde me encontrar Estou bebendo na mesa de um bar Tentei ligar a noite inteira Você não atendeu Então tô indo pra balada Com uns amigos meus Com uns amigos meus E se quiser me procurar Já sabe onde me encontrar Estou bebendo na mesa de um bar